Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Mesmo antes do início desta audição, saiu uma notícia, um expresso, a propósito da nacionalização da TAP. E eu vou pressupor que essa notícia não é verdadeira, porque se fosse, eu tenho a certeza que a primeira coisa que o Sr. Ministro faria quando abordasse a Comissão de Economia, tendo a prerrogativa de fazer uma declaração de 10 minutos, fosse informar os deputados, todos os grupos parlamentares, dessa decisão. Em boa verdade, quanto mais conhecemos da TAP, maior é a compreensão dos portugueses, mais dúvidas os portugueses têm sobre se vale a pena e em que medida injetar dinheiro público, impostos contribuintes, em algo que cronicamente gera dívida, que o Governo aponta como tecnicamente falido, que não tem uma adequada cobertura territorial e em que não se descerne clara a sua viabilidade. E se não bastasse tudo isso, os portugueses sabem hoje que o processo de recompra da maioria do capital social da TAP por parte do Estado foi uma encenação, uma gigantesca fraude, que no fim de contas reclamou para a esfera jurídica do Estado a prerrogativa de dizer que tocava uma canção nova, que o Estado ditava as regras, mas no fim de contas aplicou-se dinheiro público, sem razão, sem critério, para atingir um objetivo estritamente partidário, completamente antagónico com o interesse do país e em detrimento das mais elementares regras de transparência. Veja-se bem que no fim de contas esse negócio foi uma simulação. E foi uma simulação porquê? O Estado comprou a maioria das ações da TAP, ficou titular de 50%, mas não tinha qualquer influência. abdicou da esmagadora maioria dos direitos económicos, de 34% ficou com 5% dos direitos económicos e eliminou, por força do acordo parasocial, que celebrou qualquer vestígio de controle do Estado, seja do ponto de vista da mera influência, seja do ponto de vista da fiscalização. E, portanto, aquilo que, quando a recompra da maioria do capital social assinalaram ao Tribunal de Contas, que o Estado, a partir daí, assegurava o controle sobre as orientações estratégicas e que estava munido de todas as garantias para assegurar um futuro novo e radioso para a TAP, revelou-se uma tremenda falácia, sem qualquer horizonte de intervenção e que muito explica o Estado a que chegamos hoje. Porque o Estado simulou que estava a eliminar responsabilidades, mas acordou numa cláusula que se o capital social da empresa caísse abaixo de um determinado limiar, as responsabilidades do Estado agravar-se-iam, assumindo na íntegra a totalidade do financiamento e da capitalização da empresa. Simulou que exercia o controle estratégico, através do controle do Conselho de Administração, mas inscreveu cláusulas secretas, nunca assumidas ou reconhecidas publicamente, em que o privado podia obrigar o Estado, preenchidas determinadas condições, a adquirir-lhe a posição por centenas de milhões de euros. É aquilo que, eventualmente, se designa como a cláusula antigeringonça. O Governo permitiu que fosse inscrita uma cláusula que, no fim de contas, por mera vontade do privado e preenchidas algumas regras, o privado podia obrigar o Estado a adquirir a sua posição. E, portanto, poucos negócios há, como aquele que temos à nossa frente, que, do ponto de vista público, representaram uma coisa, mas que, do ponto de vista da realidade, foram tão atentatórios do mais elementar interesse do Estado. E isso foi tudo feito, porque havia aqui uma coligação de interesses, coligação de interesses essa, que não respeitava minimamente o interesse público e que, no fim de contas, tinha uma vertigem de natureza ideológica, que, para a fazer representar publicamente, era capaz de tudo, até pôr o Estado numa posição de completa e total capitulação perante o privado, que ficou com o melhor dos dois mundos. Se houvesse lucro, o lucro beneficiava ao privado. Se houvesse prejuízo, era o Estado que assumia. E o mais extraordinário é que o Estado se colocou nesta posição, de forma deliberada, negociando um acordo de compra das ações da TAP, para ficar numa posição de completa inferioridade e subjugação perante qualquer interesse que lhe viesse a ser oponível. Mas aquilo que eu quero perguntar ao Sr. Ministro é sobre o futuro da TAP. Porque vemos, a TAP teve um prejuízo brutal no primeiro trimestre. No segundo, não tem quase atividade. É previsível que os prejuízos venham a acentuar no terceiro trimestre. As decisões são no sentido de, por exemplo, encerrar voos para o Brasil, ou para os Estados Unidos, pelo menos foi ontem, aquilo que aparentemente terá sido consertado no seio da União Europeia. E todos nós sabemos que a política de orientação estratégica da TAP tem como alicerce este eixo transatlântico com o UAB em Lisboa. Se nós tivermos, por força do plano de reestruturação, menos rotas, menos voos, menos trabalhadores, como é que é possível garantir a subsistência desse UAB? Como é que é possível assegurar que a TAP tem uma adequada cobertura geográfica, como eu já ouvi o Sr. Ministro em audições anteriores concordar que devia ter, para que, de facto, se assegurasse ser uma empresa pública, honrando todos os compromissos perante os portugueses? E como é que o Sr. Ministro garante aos portugueses, porque só neste ano é previsível que os prejuízos venham a ser na ordem dos mil milhões de euros, como é que o Sr. Ministro garante que estes mil e duzentos milhões de euros que o Governo quer engenhar na TAP são suficientes para garantir a sustentabilidade da empresa, para assegurar que ela cumpra aquele horizonte estratégico que os senhores têm assinalado, e que esta não é mais uma injeção, como outras que temos visto noutros casos, sem garantir que a TAP tem viabilidade. Porque se estamos a meter dinheiro na TAP, mas se ela não tem viabilidade, os portugueses pensam, mas porquê é que vamos meter dinheiro numa coisa que vai ficar mais pequena, que vai ficar com menos trabalhadores, que vai ficar com menos rotas, que vai ficar com menos horizonte estratégico, e que não tem a sua viabilidade de garantia. E, portanto, o Sr. Ministro tem que dizer qual é o plano para a TAP, qual é a influência que o Estado exerce, de que forma é que isso se faz. Mas devemos dizer outra coisa ao Sr. Ministro, que é muito importante. Sr. Ministro, a semana passada, quando lhe questionaram sobre a ajuda ter sido a título de reestruturação e não a título provisório, o Sr. Ministro veio dizer que até concordava com isso. concordava com isso. Eu ouvi o Sr. Ministro dizer e posso-lhe recuperar as declarações, se assim o entender. Mas não deixa de ser curioso que o Sr. Ministro, na negociação que Portugal travou em Bruxelas, o que Portugal foi pedir é que fosse no âmbito do abrigo, ao abrigo desse título provisório por força do Covid. Portanto, não tenha as implicações de reestruturação, com perda de empregos, de frota, de rotas e aí fora. Mas, Sr. Ministro, estou depois do Sr. Ministro, publicamente, em várias das suas aparições na Assembleia da República, o Sr. Ministro demonizou a TAP, arrasou a sua gestão, disse que era uma empresa tecnicamente falida, como é que o Estado português, a seguir, vem dizer a Bruxelas, que queria que Bruxelas viesse a tomar uma decisão diferente com aquela que o Governo sempre deu a indicação que entendia que devia ser? Isso é que é extraordinário. Porque isso vai-se pagar com uma empresa muito mais pequena do que é, com menos rotas, com muitos despedimentos, e os portugueses têm direito a saber o que é que vai ser, se o dinheiro deles vai ser bem aplicado, se o Sr. Ministro garanta a sustentabilidade da TAP. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já terminou o seu tempo. Muito obrigado.